Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E dessa vez nós estamos aqui novamente no nosso Dinosaur Arcade, rapaziada, estou aqui novamente com o Levine E aí, Levine? Tu não tem, olha o Diego Não, eu sou cego, Levine Ah, agora eu estou vendo o pontinho preto aqui, ó Tá, mas quero ver tu, quero ver tu assar meus olhos, quero ver Ah, cadê tu? Meu Deus, Levine é cego, cadê? Aqui, aqui do outro lado, achei Muito bom, meu Mas bom, galera, estamos aqui, né, então já deixa o like aí, você vai curtir essa gameplay aqui de peixe Tá aí o Levine aqui, eu estou aqui com esse peixe, galera, que se chama Paranogamous Eu acabei comprando a Game Pass, galera, 650 Robux, para estar trazendo para vocês conteúdo aqui no canal, né Foi meio carinho aí, porque Robux é caro, vocês estão ligados? Mas para você eu vou trazer conteúdo, né, então vamos, olha só, peixe aqui, ó, Paranogamous O Levine está usando uma skin que eu esqueci o nome da skin, mas é do Paranogamous também É, Paranogamous Flatfish, que seria linguado Ah, isso aí, isso aí O Levinho, galera, diferente da gente, né, a gente tem dois olhos de cada lado, o Levinho é dois olhos de um lado só, que é bem estranho O peixe do Levinho é muito feio, mano É, o peixe linguado aqui, que é a skin se baseia É, mano, eu acho que o peixe é forte, ele vem, tá com 156 de HP, mano, ó, 161 Eu acho que ele vai ter muito mais HP do que o nosso colocante Nossa, o Google falou alguma coisa que eu não consegui ver, passou tão rápido que eu não li o chat dele Linguado não tem olho, eu tinha um lado, só tem de um Isso é hashtag fato Não entendi o que ele falou, mas ok Mas vamos tentar sobreviver aqui, lá, no vídeo de peixe, né, tentar não morrer Mas o celular tá meio tranquilo aqui, né, Levinho, por enquanto Eu espero que não tenha nenhum É, então, agora você vai ter que ir ali pro meio, né Vamos lá, Levinho, vamos saltar, vamos lá, vamos pular aqui, ó Uh, ó, ó Ó o peixinho fora da água Bora, bora, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o mapa, rapaziada Ó, temos aqui embaixo, né, perto da Inlet Cliffs Levinho, a gente pode ir lá pra Great Lake, eu acho que é uma boa aí, o que você acha? Great Lake, acho melhor não Sabe um lugar que a gente não foi ainda? Vamos lá pra... pro Panta? Acho que a gente nunca foi lá Bora, bora Vamos, vamos sair lá pro Panta, deixa eu tirar esse negócio aqui, cara Que isso atrapalha bastante a minha visão aqui, ó Great Effect, né, agora saiu o negócio da visão Olha só que dá o efeito do peixinho, galera Cara, o peixe, ele tem som, né, mas é um som muito estranho, olha só É tipo o som de água É bem isso aí Mas vambora, Levinho, espera aí, Levinho, espera aí Calma aí É, eu vou caçar, porque esse peixe aqui é completamente carnívoro Ah, é verdade, ele é carnívoro, ele tem que ficar caçando os peixinhos aí, mano Vale, Levinho, mata nossos parceiros Mata aí, Levinho Comidinha pra nós Ele ataca com caldada, meu É, ele dá da caldada, mano Olha só Uh, olha só, mano Ah, eu ia roubar Nossa, o peixinho dá pra fazer missão com o peixe Até o peixe faz missão É, né, se dá pra jogar, dá pra fazer Uma coisa legal que a gente vai pra terra, rapaziada, olha só com o peixinho aqui, ó Olha isso, Levinho Ah, eu tô pulando Como é que volta agora, Levinho? Meu Deus do céu Cara, eu te desafio pegar aquele meteoro ali que tá aparecendo Ai, cadê o meteoro, eu tô vendo Não é, sumiu Ah, eu tô pulando Ah, agora eu tô vendo Aí, cheguei Nossa, eu gastei muita estamina, deixa eu deitar Ah, mas ele tá do outro lado Ih, velho Ah, eu deitei, como é que eu sei? Ah, tá, agora eu deitei Tá, eu tô recuperando aqui a estamina que eu gastei, você não sabe de peixe Meu Deus É, agora bora voltar pro Frenesi É, vamo lá pro Pantano, deixa eu ver, vai demorar bastante pra chegar lá A gente vai ver pelo mapa Vambora, vambora Galera, lembrando, galera, passar no carro do Levinho e ajudar ele a pagar dois caras no escudo, né, Levinho? Falta pouquinho lá Ele já tá com, se eu não me engano, com 1850, né, Levinho? Tá perdendo muito escudo, hein É Ah, a gente tá crescendo Tô crescendo Comendo muito arroz e fez, ó Levinho do céu, que tem aquela passagem que a gente pode ir lá pro... É, mas... Ah, eita, caiu um bote Aonde? Soundtrack? Cadê? Onde? 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 É um trike Aqui, ó Caiu um bote aqui Vamo lá, nós é piranha, come ele, Levinho, come na porrada Fica, larga, puta Fica Aê Grrrr Mata, mata, mata Nossa, ele dá caudado no trike Ah, ele me acertou Fica, mano Fica, morreu, 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 na água já era Aqui, aqui é a tropa das piranha Uh, Levinho do céu, coletei um chifre do trike É, ó, tem chance de cair desse tipo de bicho É, ó Agora a pouco, antes da gravação começar, eu coletei a alma do bicho Ah, ô Levinho, deixa um pouco de carne pra mim, Levinho, só comendo tudo É que eu sou grande, sou gordo É, esse peixe aqui é gordo, gigantesco Ó, caiu um pedaço de carne aqui, deixa eu coletar Calma aí, aí consegui Boa Opa Vamo embora, vamo embora continuar essa viagem O que que é isso? Ah, esse é meu cocô, meu Cagou, o peixe caga agora Vamo embora, vamo embora, Levinho, vamo embora Nosso objetivo é chegar lá no pântano, né? E tem um pezinho aqui na frente, que é o plankton, rapaziada, pra quem não sabe É, o plankton É, a gente pode ficar dentro, é meio que uma área que a gente fica lá, né? E a gente come, a gente recupera a fome, basicamente, né? Recupera a fome de qualquer peixe, né, Levinho, eu acho Hum? Deve recuperar a fome de qualquer peixe, né? Eu acho que só de cornívoro ou carnívoro Ah, mas achei bem que acho que os herbívoros também comem plankton Será que tem peixe herbívoro? Deve ter, né, Levinho? Hum, deve ter Talvez tenha Levinho, vamo embora comendo a porrada, ele não parece ser full, não Vamo pegar ele, Levinho, vamo pegar ele Pega, pega Mano, ele é um filhotinho Ah, mano Não, deixa ele sair, não, deixa ele sair, não Cadê ele? Aqui, ó Vem cá, mano Levinho, ele vai embora Ai, então pega Meu Deus Ah, só dá pra ir de um lado Eu tô mordendo ele, Levinho Eu tô mordendo ele Ai, meu Deus, nossa, é complicado, calma Ah, não dá, calma Calma, 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 vem cá Vem cá, mano, maldito Vem cá Eu não consigo pegar, Levinho, é muito difícil Ah, vem cá, mano Meu Deus Mata, mata essa praga Não dá pra tacar aí, Levinho, cara Eu voltei, eu tenho que voltar, volta, volta Ai, eu mordi, eu mordi, eu mordi Tá, volta Eu vou fazer sensação Eu tô sem estamina essa não, essa não Não, não Meu Deus, Levinho, a mãe volta, Levinho, volta Não Puta, puta Volta Só mais um pouquinho, Levinho, vai, vou te empurrar Volta Volta Afunda 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 Eu tô dormindo aqui Deixa eu me esconder também Que, meu Deus Levinho, ele vê que ele não era Elder, mano Ele quebrava a gente na porra Sim A toquinha do peixe, galera Vamos ficar aqui de boa na toquinha Tá bem tranquilo Mas, bom, galera Eu tô 21% baby aqui, né? Quando tiver de dia e eu tiver mais Elder, eu mostro pra vocês Bom, galera, depois de bastante tempo aqui, mano Eu Levinho, então o quê? Mais uma hora aqui, Levinho? É Mano, esse peixe é muito demorado, galera, mano Eu acho que o do peixe mais demorado aqui, mano, na Gamepad Deve ser isso aqui Não é possível, mano É, mas vale a pena, galera Esse bichinho aqui Eu e o Diego tava fazendo a carnificina É Eu também não gravando pra vocês, galera Mas a gente matou muito bicho Foi sem querer Matamos o Cory Matamos o Alo Muita coisa É E era todo adulto, viu? Aham Eu achei... É isso aí, mano A gente matou muita coisa, mano Não consegui gravar pra vocês, galera Mas conseguimos jogar aqui no Pântano Já tô 100% Galera, ó Tem que ganhar uma conquista aqui, ó Muito bom, galera 100% ó Tá um Plankton aqui Levin, tem um peixe aqui na frente, Levin Ah, não É você Ah, não É tu Confundi Bom, tamo aqui no Pântano E é isso aí, Levin Tem uma pra gente caçar aí? Uma coisa Eu tô aqui Vamos ver Averiguando, deixa eu ver Vamos fazer aqui a ronda É, velho Nós é muito assassino, mano A gente mata tudo que vem pra frente E esse peixe aqui, né Vocês podem ver que tem 525 de HP, mano É um peixe muito tanque Ele tem muito HP, velho É absurdo E defesa boa, viu É, ele tem 525 de defesa que é muito bom E ele só tem pouco dano, né Que é 16 Mais uma sem um dano que tá aqui bom É, e se tiver em grupo Aí ele domina Porque ele tem vida Tem defesa É, em grupo, Levin A gente dá 32 de dano, mano É muito rápido É É muito dano E esse bicho bate rápido, viu Ó, nós dois juntos já dá mais de 1050 HP 32 de dano E 50 defesa, Levin Que a gente vai ter junto Nossa Basicamente isso A gente tem um bicho mais forte aqui, mano É E se a gente já tá fazendo carnificina aqui Pegando o pessoal que tá atravessando Imagina quando lançar inundação no jogo Nossa Caso todo mundo corre pra montanha desesperado E a gente salta, galera E mesmo que a gente for pra montanha A gente vem aqui, ó E solta acima da montanha A gente descala E uma coisa que é bom, galera É se sentar dia de chuva Porque dia de chuva é muito bom aqui pra nós Que é peixe, velho Ele pode ficar diretamente fora da água E ficar pulando nos caras E atacando É muito engraçado É Só toma cuidado com a vitamina Porque senão encalha Aí você pode encalhar e pode ser morto Aí virar um peixe frito Ai, ai, mano Nossa, ficou escuro aqui De repente, Levinho Que isso foi escuro É, anoiteceu Aniteceu, mano Mas, bom, galera Eu acho que eu vou tá finalizando esse vídeo aqui Junto com o Levinho, né, Levinho? Já deu por hoje Já fazendo bastante carnificina aqui Deu por hoje Daqui a pouco a gente vai ser expulso aqui, né Que a gente matou muita coisa, meu Deus do céu Tô brincando Quer falar alguma coisa, Levinho? Sim, galera Só olha os nomes da gente, ó Tá escurecendo Porque até o Google aqui, de exemplo Quando o nome do Bicinho tá aqui branquinho Quer dizer que ele não matou muita coisa Quanto mais escuro é o Nick do Play Então significa que ele matou muitos jogadores E é o Diego, vocês podem ver Tá escurecendo aqui nosso Nick É, a gente não tá tão branco A gente tá começando a ficar amarelinho A gente matou algumas coisinhas aí Mas é isso, galera Vou tá finalizando esse vídeo por aqui Não se esqueça de passar lá no calo do Levinho, né Que é o nosso parceiro do canal Ajuda ele lá pra bater 2k Fala que vem por mim lá É isso aí Guzinho, quer falar alguma coisa aí no chat? Não quer não, não quer não Comenta, comenta, comenta Deixa o like, deixa o like É, é isso aí Quero, quero Vamos lá, fala no final Vai, fala pra nós Quero, quero, quero Ó a carinha dele Nossa Não, meu Deus do céu Não, por que, mano? Mas, bom, galera Vou tá finalizando esse vídeo por aqui, né Um grande abraço Valeu, falou E fui! Tchau 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 Tchau